Serviços de qualidade e segurança é no Ney Serralheiro. Fabricamos portões de chapa, todo, porta de enrolar, grades de metalom, boxe para banheiro, grade simples, temos motor para portão, fazemos reforma de grade em domicílio, facilitamos o pagamento em dez vezes no cartão de crédito ou uma mais três no crediário da loja, aceitamos o cartão Brasil Card, alugamos andames e betoneira, temos tudo para sua construção. Travessa Rui Barbosa número duzentos e quarenta e sete, atrás do Hospital Regional. Polis três quatro meia dois quatorze nove sete ou nove oitenta e um oitenta sete nove meia três.